Eu não posso pegar o roteiro da minha escola e usar para estudar para o vestibular? Não! Por quê? Porque o roteiro da sua escola vai ser um roteiro para você estudar para a prova da escola e você precisa do roteiro para o seu vestibular. E aí quem não fala, não, mas a minha escola foca no vestibular. Mesmo quando a escola foca no vestibular, você precisa ter esse olhar atento. Por quê? Não necessariamente você está fazendo um roteiro para o seu vestibular. Por quê? O seu colégio pode focar em vestibular X e você vai prestar vestibular Y. Ah, eu vou fazer Santa Casa, só que o seu cursinho foca no Enem. E aí? Ah, mas eu estou estudando. Sim, está estudando, está aprendendo, isso é bacana, mas não está estudando para a sua prova. Então você vai provavelmente se frustrar. Entende que estudar para passar é muito mais do que pegar livros e apostilas para fazer? Débora, quem está no terceiro ano? Quantas horas é ideal? Gente, aprende uma coisa importante. Hoje em dia nós temos realidades diferentes, né? Tem alunos, tem colégios de ensino médio que o aluno só tem aula no período da manhã e ele tem todo o período da tarde livre. Tem colégios que o aluno tem três dias integral, tem aula integral, tem três dias dia todo e dois dias ele está livre. Tem escola que tem um dia integral, tem escola que tem dois dias integral. Tem alunos que tem mais dificuldade, tem alunos que tem menos dificuldade. Tem alunos que tem a tarde toda livre, só isso é todo o período da manhã, mas tem diversas atividades no período da tarde. Não, eu não vou responder para você o seguinte, o ideal é você ter X horas. O que é o ideal? O ideal é montar um cronograma com a sua realidade, tá? Vou te dar exemplos de alunos que nós temos. Eu tenho alunos que tem o período da tarde livre, só isso é todo o período da manhã. Eles têm uma realidade. Então, quando eu fui montar o cronograma, o aluno, ele coloca para mim tudo o que ele tem. Ó, o período da manhã eu estou na escola, a tarde eu tenho tal dia que eu vou na academia, então todos os dias na academia, de tal hora, tal hora, eu tenho compromisso tal dia, então eu tenho dessa hora até essa hora livre, eu tenho X horas na semana livre. E aí eu fui, montei um cronograma para o meu aluno, pensando nessas X horas que ele tem livre. Tá, só que assim, não é a única coisa que a gente pensa. Ah, Débora, eu tenho 20 horas, 25 horas na semana para estudar, beleza. E a minha maior dificuldade é física. Ok, é a primeira vez que eu vou prestar vestibular. Isso é uma realidade. Certo? Só que nós temos também na mentoria, alunos que têm integral 3 vezes por semana. Opa, então se ele tem integral 3 vezes por semana, a noite já chega mais cansado, não vai render como rende. Normalmente, período da tarde. Tem dois dias livres, ele tem a tarefa da escola. Tá, estuda final de semana? Estuda. Quantas horas na semana? E aí eu monto um cronograma de acordo com a realidade. Então, o que que acontece? O que é importante você entender? Se eu falar pra você, ó, o ideal é você ter o dia inteiro pra estudar. Só que isso não é a realidade da maioria dos candidatos. Não só porque está no terceiro ano. Os alunos que estão no cursinho, também não tem o dia inteiro pra estudar. Alunos que trabalham, também não tem. Então, a gente tem que adaptar a nossa realidade com as dificuldades que eu tenho e a faculdade que eu quero. Então, vai depender muito do quê? Qual a prova você quer? Quais são as matérias que você tem mais dificuldade e mais habilidade? Por quê? Nossa, Débora, eu tenho muita facilidade com química. Você provavelmente vai andar muito rápido nessa matéria. Ah, eu tenho facilidade com biologia. Você provavelmente vai andar rápido com biologia. Ah, não. Física pra mim é um problema. Eu enrosco. Opa! Então, a gente precisa dar uma certa atenção. Gastar mais tempo dentro do nosso cronograma. Dentro de física. Débora, a prova que eu vou fazer tem física na dissertativa. Outro ponto de atenção. Pera aí. Eu tenho dificuldade em física e na minha prova dissertativa tem física? Um ponto de atenção. Quanto tempo eu preciso me dedicar pra essa matéria. Então, não existe um tempo ideal pra você estudar. O tempo ideal é o máximo que você conseguir. Débora, eu tenho três horas por dia. Eu tenho cinco horas por dia. Eu tenho vinte horas por semana. Eu tenho dezoito. O ideal é o tempo que você tem. E você seguir o passo a passo. Tem alunos que falam. Ah, eu tenho o dia inteiro pra estudar. Só que eu enrolo o dia inteiro. Levanto o dia inteiro. Não concentra. Então, depende da sua realidade. Tá? Eu vou citar exemplos aqui pra você entender. Eu tenho alunos dentro da mentoria que tem dez horas por dia pra estudar. Só que eu tenho alunos na mentoria que tem três horas por dia pra estudar. Já tive alunos que estudavam duas horas por dia. Porque era o que tinha. Gente, duas horas por dia. E por que só tinha duas horas? Porque trabalhava o dia inteiro. Trabalhava quarenta horas semanais. E essa aluna passou em públicas. Extremamente concorridas. Por quê? Porque existe um passo a passo. O cronograma, o seu cronograma, é que precisa ser feito pra você. A sua estrutura. Gente, uma coisa importantíssima pra vocês aqui, ó. Tá? O roteiro de estudo, ele tem que ser adaptado pra você. O cronograma tem que ser feito pra você. E não você se adaptar no cronograma padrão. Que é o que acontece geralmente. Ah, o cronograma padrão é esse. Vocês não tem que usar tudo isso. Vão fazer isso. E a sequência é essa. Às vezes não funciona. Pode ser que pra um ou outro isso dê certo. Mas pra maioria isso não funciona. Você precisa de um cronograma. De um... De um cronograma de estudos seu. Formado pra você. De acordo com as suas características. Beleza? Eu sei que eu não te respondi a quantidade de horas. Porque não existe uma resposta certa pra isso. Vai depender da sua realidade. Da sua dificuldade. E de quanto tempo você tem. O que eu posso te garantir. É que se você tiver a partir de duas horas por dia. Você tem condições de estudar. E conseguir sua aprovação esse ano. Oh, eu sei. Obrigado.